Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje queria agradecer mais uma vez aos subscritores que acompanham o meu canal, ok? Já tenho uns 13, ok? Já fiz um vídeo sobre os 13 inscritos, mas espero que comece a alterar mais, chegue pelo menos aos 20 ou 30 inscritos, ou depois comece a pensar mais. Neste vídeo vamos manter uma meta de likes, vamos começar por a meta dos 100 likes, ok? Neste vídeo, e também vamos manter uma meta de inscritos. Quando nós chegávamos aos 30 inscritos, pronto, vem uma semana. 30 inscritos, ok? Eu vou-vos mostrar um sítio para vocês verem alguns segredos sobre a maceira, ok? Já estou a pensar mais ou menos aonde. Esta semana, a contar, a partir de hoje, dois ou oito dias, chegámos aos 30 inscritos. Onde é que nós chegámos aos 30 inscritos? Chegámos aí aos 29, 30? Não, não. Uns... Pronto, vai ser um bocadinho mais fácil os 15. Não, os 16. Os 16 inscritos. Se nós chegámos aos 16 inscritos, quando nós lá chegarmos, vou fazer o vídeo, se há uns interesses sobre o que dá uma põe em maceira dos dois verbos. Obrigada também para os acompanhadores deste canal. Quero agradecer aos animais. Acompanham-me neste tempo de gravação. O Tico, o piloto, a minha mãe, a minha avó e também mais o Simão Jorge, que é o ambiental cameraman. Ele hoje não está, por motivos pessoais. Tem de ser ele. Então, até a próxima! Mentira! 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 Eu queria também agradecer a certas pessoas às pessoas que estão se inscrevendo no canal. Deixem-me muitos comentários, que eu vou deixar sempre um coraçãozinho a todos e vou dizer um comentário, ok? Uma resposta a isso. Muito obrigada! E, mais uma vez, inscrevam-se, que é chegando aos 15 inscritos... Não! Vocês inscritos, lá vamos! Irá descoberta! Bora lá! Fui! E eu xinga! Ah! Ah! Outra vez, vos apanhei! Ah! E agora, vou tentar! Tentar! Pronto, é assim! Eu vou fazer pelo menos 3 vídeos por dia, ou mais, mais 3, mas vocês também têm que se inscrever e deixar o like. Agora, peçam aos vossos familiares, aos vós pais, aos vós avós, tios, primos, para se inscrever no computador, numa tablet, no telemóvel, sei lá, na televisão, até... não sei se estamos... não sei... Ah! Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e também uma meta de like, sem leite! Até a próxima! Mentira! Mentira! Agora, vamos também apreciar o fim do vídeo! Pupu! Tchau!